Pelo menos, em teoria, um míssel hipersónico, como o Pentágono promete testar no próximo ano e que a Rússia diz já estar a produzir, é capaz de escapar a qualquer sistema antimíssel que existe atualmente, razão pela qual é considerado por muitos como a arma absoluta. Alexei Leonkov é perito militar e o editor-chefe de uma revista russa especializada em armamento. Se um ogivo hipersónico é capaz de acelerar acima de Mach 10, torna-se extremamente complicado abatê-la, sobretudo a partir de uma direção contrária, e para abater através de uma trajetória de perseguição, um míssel interceptor teria de ser pelo menos uma vez e meia mais rápido, e neste momento os adversários da Rússia não têm nada desse género. O super arsenal anunciado por Vladimir Putin não parece, no entanto, assustar o Pentágono, que tentou minimizar as declarações do número um do Kremlin, afirmando que o desenvolvimento das armas em questão está baseado em tecnologias e projetos dos tempos da Guerra Fria. Então vamos ao passo a 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 passo e passo a passo a passo a passo a